Olá, criançada! Espero que todos estejam bem e vamos brincar, vamos continuar nossa semana aqui de aprendizado sobre a alimentação. A ideia do nosso vídeo de hoje é aprendermos um pouquinho mais sobre os legumes. A gente já estudou um pouquinho das frutas e agora quero saber se vocês estão craques. Então vamos brincar de adivinhação. Vou dar algumas dicas e vocês terão que adivinhar de qual alimento, ou melhor, de qual legume eu estou falando. Vamos lá? Vamos lá! Vamos começar a primeira adivinhação. Vamos lá, dica, hein, gente? Eu sou comprida e o coelho me adora. No bolo você me devora. E aí, do que será que eu estou falando, hein? É a nossa cenoura! Quem não gosta de cenoura? No bolo, na salada, com arroz, é muito bom, pessoal. Vamos lembrar, rico em vitamina A, que faz bem para a gente enxergar. Vamos lá! Segunda, hein? O que é o que é? Tenho cabeça e dente. Não sou bicho e nem gente. E aí, hein? Hum, difícil ou fácil? É o alho, né? Então aqui a gente está falando de uma cabeça de alho e um dentinho de alho. E para que a gente usa o alho, criançada? Para temperar. Então a cozinheira lá na escola, ou a mamãe, a vovó, quem estiver preparando a refeição em casa, usa o alho para dar sabor à nossa alimentação. Terceira adivinhação. Estou gostando de ver, vocês estão craques, hein? Vamos lá, terceira dica, pessoal. Posso ser amarelo, vermelho e verde. Pareço uma pimenta gigante. Quem sou eu? E aí, hein? Será que vocês sabem do que eu estou falando? É o nosso pimentão! Então, pessoal, o pimentão é utilizado para temperar a comida também. Algumas pessoas gostam de comer ele até recheado, com alguma carne, algum frango, alguma coisa assim. Lá na escola a gente utiliza também para preparar as refeições de vocês, em algumas preparações. E o nosso pimentão tem bastante vitamina C, que faz bem para a nossa imunidade. Quarto legume para adivinharmos. Dica? Vamos lá! Sou vermelhinho, posso ser pequeno e grande. Quando estou verdinho, me usam na salada. Mas quando estou madurinho, me transformo num belo molho. Quem sou eu? Super fácil essa, hein? E na escola, vocês amam comer esse tipo de legume na salada. É o nosso tomate, pessoal! Que delícia, né? Então, a gente pode utilizar o tomate para fazer um belo molho na macarronada. A gente pode utilizar o tomate para temperar e também para comer cru na salada. O tomate também é rico em vitamina C e tem uma substância super importante, que a gente chama de licopeno. E essa substância faz bem para o nosso crescimento e desenvolvimento. Quinta adivinhação. Vamos lá, pessoal! Dica? Sou redondinha, posso ser branca ou roxinha. As cozinheiras gostam de mim para temperar, mas quando me cortam, se põem a chorar. Ai, meu Deus! Ficam tristes quando cortam. De quem será que eu estou falando? É a nossa cebola, né? A gente, quando corta a cebola, a gente chora um pouquinho. A cebola tem uma substância que deixa os nossos olhos ardendo, né? E às vezes a gente chora. Mas não é porque a gente está triste, não. Lá na escola a gente adora cozinhar para vocês e tenho certeza que em casa também. Tá bom, pessoal? Última adivinhação de hoje. E aí? Estão indo bem? Estou achando que vocês estão arrasando. Vamos lá, próxima dica. Tenho pele, mas não sinto nada. Posso ser doce, mas não sou um doce. Posso ser assada, mas não sou um bolo. E aí, pessoal? De quem que eu estou falando? E é um alimento que vocês adoram também. Lá na escola, todo mundo ama quando tem. É a nossa batata. Então, a batata, ela é fonte principalmente de carboidrato para dar energia para a gente correr, para a gente brincar, para a gente estudar, falar, ouvir música, fazer tudo que a gente mais gosta. E a gente pode comer ela frita, que a gente tem que evitar, mas a gente pode comer. É gostoso também. Podemos comer assada, cozida, na salada, numa carne, enfim, diversas formas. Bom, criançada, espero que vocês tenham gostado da nossa brincadeira com os alimentos hoje. Vejo vocês na próxima semana para a gente brincar e aprender ainda mais sobre alimentação e nutrição. Um beijo da Nutri e até lá! Tchau, tchau!